Galera, é o seguinte, acabei de receber uma ligação aqui no meu celular lá da fazenda da casa da velha. Por quê, galera? É o seguinte, um dos meninos que ia derrubar a casa lá, que faz parte lá do local, falou que escutou uma barulheira bateção de porta e lá só tem uma porta só, então não tem muito. Essa janela quebrando, tem um monte de coisa acontecendo, galera. Eu acabei de ligar para o Valdir e para o Grilo, que eu estou indo na frente e falei para eles irem logo atrás, que é o que a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo lá. Eu estou recebendo vários comentários aqui, que tem vários youtubers indo lá nesse local. Acredito eu que às vezes está perturbando a velha e já faz tempo que eu estou tentando libertar ela daquele lugar, não estou conseguindo e essas pessoas estão indo lá para perturbar. Eu não sei quem é, também não quero saber, tá? Então, se tiver alguém indo lá, a gente vai descobrir hoje. E se for a velha revoltada pelo que está acontecendo, a gente vai descobrir também, beleza? Então, galera, eu peço para vocês que se inscreverem no canal, deixem seu like, deixem seu comentário, o que você está achando do que está acontecendo aqui. E se você descobrir quem são as pessoas, deixem aqui no comentário, tá? Que eu tenho certeza que se estiver indo alguém lá e tentando fazer algo contra essa velha também, às vezes por isso que ela não está confiando na gente, porque deve ter gente indo lá e atrapalhando o meu trabalho. E agora eu chamei o Valdir para me ajudar, para ver se a gente consegue acalmar ela, se ela realmente estiver naquela situação que ela sempre se esteve. Eu estou bastante nervoso, então vou pegar meu carro e a gente vai partir para lá agora nesse exato momento, beleza? Então, pelo amor de Deus, galera, me ajuda com a sua inscrição e deixando o seu like. Me segue no Instagram, que está aqui na descrição também o link, me segue lá, manda uma mensagem para mim e bora conversar. E é isso aí. Então, galera, vou me arrumar agora, vou me trocar. A gente vai para lá para essa investigação para ver o que está acontecendo com aquele lugar, onde estão vindo barulhos. E esses comentários estão me deixando muito chateado pelas coisas que estão acontecendo, pelo que o povo está contando, beleza? Então, galera, sem enrolação, sem demandas, vamos lá tentar resolver isso. Tomara a Deus que não seja o que eu estou pensando. Infelizmente, nós estamos perdendo lendas por causa de pessoas que estão indo em nossas investigações e inventar outras histórias, sabendo que ali já existe a história já do passado, estão colocando outras coisas para ganhar hype, tá? Então, bora lá, galera. Se você saber de alguma coisa, deixa aqui no comentário. Vou me trocar. Fui. Galera, eu estou chegando na casa. Chegando, chegando. Meu Deus do céu. Ali, ó. Por aqui, parece que está tudo tranquilo aqui, galera. Não tem nada. Nada. Eu vou parar aqui. Por aqui, parece que está tudo tranquilo, galera. Vou levar meu celular. Não vou deixar aqui. Não vou levar. Ai, que susto. Ai, galera. Assustei com a minha própria sombra. Caramba. Falaram para mim que estavam quebrando tudo aqui. Uma barulheira para todo lado. Ai, mosquitalhada do caramba. 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 Pedácio de pau jogado para todo lado aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Galera, por incrível que pareça Tá tudo tranquilo aqui E por incrível que pareça Os tratoristas estão ali na frente Tá? Só que eles não querem aparecer no vídeo Eles não querem falar nada, não querem dar depoimento Dos barulhos Que eles escutaram Não tem nada quebrado Será que Tem vela aqui, gente? O que será que vieram fazer com vela? Será que estão fazendo macumba? Tenho certeza que tem gente vindo perturbar ela Não pode Não tinha vela Eu não usei vela aqui Galera, eu quero que vocês Deixem no comentário Se vocês veem esse vídeo no YouTube Se tiver algum outro YouTuber vindo aqui Eu tenho certeza que tá vindo pra Perturbar a velha Caramba Pra perturbar Eu tô tentando libertar ela daqui E tenho certeza que alguém tá vindo aqui pra perturbar ela E isso vai atrapalhar a minha investigação O Valdir e o Grilo tá chegando A gente vai ficar esperando A gente vai esperar Por incrível que pareça Tá tudo tranquilo aqui Mas esse pedaço de pau não tava aqui Ele sempre tava aqui Entendeu? A janela tava fechada Não tava aberta Os tratoristas estão ali fora, galera Só que eles não querem aparecer no vídeo Tá? Eles não querem Não querem Eles viram as coisas acontecendo Confirmaram que essa casa vai pro chão Tá? Como vocês tão vendo Os trator ali, ó Naquele lado E eles confirmaram que a casa vai pro chão, tá? Ai, caramba E eles vão derrubar por isso mesmo Então eles vão vir em vários trator Um não é em um só não Por causa dessas coisas que tá acontecendo E fora que tá lotado de pernilongo aqui Galera, eu vou esperar o Valdir e o Grilo aparecer Tá? E depois a gente vai esperar Vai passar a noite aqui Pra ver se a gente consegue Falar com a velha Pra ver Tentar descobrir quem é as pessoas Que tá vindo aqui Tá? Tenho certeza que tem gente vindo perturbar a velha E eu vou descobrir quem é E eu vou ficar aqui dentro do meu carro Os tratoristas estão todas aí Todos trabalhando Só que eles Não querem falar nada A respeito da casa Tá? Como eu falei A casa é mal assombrada Tem essa velha aí dentro Escutar o barulho Então tá todo mundo assustado Mesmo eu sabendo que eles não tem tanto medo Mas eles estão todos assustados Beleza? Eu vou esperar o Valdir chegar Daqui a pouquinho Eu volto com vocês, beleza? Tamo junto Vou esperar aqui dentro do meu carro Com ar ligado Tá maluco Cheio de pernilongo lá fora Vou fora Vou fora Aí Eu escutei um barulho lá dentro Eu escutei um barulho lá dentro Que que é isso? Tá pegando fogo Tá pegando fogo Do que? Meu Deus O que que fizeram aqui? Caramba velho Colocaram fogo Alguma coisa aqui Tem alguém aqui? Galera Eu não vi ninguém Eu escutei um barulhão Só deu tempo de eu vir aqui Quem tá aí na casa? Ai Ai caramba Ai 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 Que dor Que dor Socorro Me ajuda alguém Por favor Meu Deus Meu Deus do céu Que droga Meu Deus velha Você tá aqui velha Mas que dor é essa? Ai que dor Cacete Ai meu Deus do céu Que dor Que dor Ai meu Deus do céu E agora E agora pra mim sair daqui Cara Mas que droga Merda Mano isso aqui Era armadilha de alguma coisa Tem gente aqui na casa Que droga velho Ô Quem é que tá aí? Ô Valdir Ô mano Me ajuda aqui Cara Que dor mano Que demora Pra você enxergar Cara Mano Alguém entrou aqui na casa Colocou fogo em alguma coisa Aqui mano Tô morrendo de dor Me ajuda aqui cara Me ajuda aí Levanta aí Levanta aí Caraca Maluco do céu Calma Deixa eu expirar Deixa eu expirar primeiro O que aconteceu velho? Mano Eu não sei Eu tava lá andando carro Eu tinha saído pra fora Pra dar uma volta ali Esperar vocês voltar E escutei um barulho Eu acho que sei se é isso aqui Caiu Alguma coisa Não mano Eu senti uma dor aqui Uma dor no corpo Cara Começou a me queimar Inteiro por dentro Depois que esse fogo acendeu Começou a me queimar cara Cris Tá em volta Dá um 360 aí na casa Não Eu tô conseguindo andar mano É só pra levantar Não Eu vou tirar o apoio Nossa mano Minha perna tá queimando ainda Nossa Você não peidou aí não né Ok Pelo amor de Deus Aí já Para Grilo Agora é sério cara Mano do céu Mano Que vocês demorou? Eu não achei a estrada Já um breu aqui Caraca mano Véi Seguinte Tem alguém vindo aqui na casa mano Isso não vai parar Tá tudo Nossa Tem fogo aqui também Mano Tem alguém que veio botar fogo aqui Isso aqui é rastro de algum líquido Que jogaram aqui ó Tem gente aqui na casa mano Tem gente aqui na casa mano Nossa Tinha vela Tinha vela aqui mano Vela Vela aqui ó Ai mano Como me dói isso cara Tá tudo no meu corpo Tá queimando Aqui ó Ó Mano Vieram fazer alguma mandinga Alguma macumba Sei lá mano É modo de falar tá Macumba É que pra muitos Macumba não faz mal É modo de dizer tá galera Pelo amor de Deus Não me julga não Vai Mano eu tô queimando Meu corpo tá queimando Mano a velha não apareceu Não apareceu Mas a casa Você não é um pernilongo É um helicóptero Ó Ilumina a saia Caraca mano Isso não é um pernilongo não Mano Se isso aí picar você Ele arranca teu braço grilo Você que é um grilo Qual que é a raça desse trem aí? É um heliostes O que que é isso? É parente do Aedes aegypti Ah é irmão? Ele foi criado Só que esse daqui ele é Super Saiyajin Porque olha o tamanho disso Ele foi criado em laboratório Mas o laboratório Fugiu pra academia Já assistiu de mão? Isso aqui é evolução Entendi Acabou ter imão né Faz isso não Vem embora daqui mano Vem embora não Vamos investigar isso aqui Caraca mano Tá tudo meu corpo Tá queimando inteiro Mano não tá fazendo bolha não? Deixa eu ver Não né Nossa velho O que que foi? Não tá de boa Ah pra você que você ia falar que tava preto Eu ia dar um momento de suas orelhas Depois eu falo que sou lobisomem ó Você teve a audácia de pensar que eu falaria isso? Com certeza Nossa mano minhas costas começam a queimar a grilo Esfrega aqui querido Esfrega minhas costas aí cara Esfrega as costas menino Isso coça 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 vai Coça Coça minha costa Coça Coça Mas é assim não né Deixa aqui eu só falo coça Ficou bem Ficou bem gay esse negócio Ficou bem gay Não sei não velho Eu tô com um pouco de medo do grilo Depois daquela investigação Que nem foi Não foi investigar Você não sabe da pior No carro ele veio meio estranho tá Ah meio estranho Mentira Mais do que você já é Grilo Você foi possuído por uma mulher daquelas de Tá ligado? Aquelas mulheres de cabaré cara E você ficou se esfregando na gente Agora você gostou de esfregar minhas costas né Eu vi que você viu que ele não negou né Coça 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 Não ele só tá imitando você Agora você chegou Coça Coça Não mano Vamos pro seguinte Pega as câmeras de vocês Ah tá sem nada Só chegou Vamos 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 Pega as câmeras velho Não enrola não mano Ó Vai 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 Não enrola não Pega as câmeras Vamos entrar pra dentro Vamos passar a noite aqui hoje Hoje nós não vamos descobrir Quem que é as pessoas Que tá vindo aqui tirar A paz da véia Porque essa véia Aparecer Meu irmão do céu A paz não vai nem se trocar Já vai Você vai gravar assim Agora tem padrão Agora eu vou poder gravar Eu não assinei com o atrato Falando que tinha padrão de roupa Oxi Você vai gravar assim Batoré Calce Nossa grila do céu Mano Pode Pode jogar essa calça fora Que ela tá podre atrás velho Os orbas nem tem mais Bora então Hein Você tá bem cara Você por favor Nós vai entrar nisso aqui mano Hoje nós vamos levar super a sério O que tá acontecendo nessa casa E você não fica se esfregando em mim Nem no Waldir Se você se esfregar em mim Eu vou dar uma boa dor Eu não sei Você tá entendendo né Então desliga o modo Aqui mano Modo frute Entendeu Então galera É o seguinte Ainda bem que vocês chegaram mano Olha não apareceu Não ouvi barulho Mas na hora que eu cheguei mais cedo Tinha os caras trabalhando com o trator aqui E eles mesmos falaram que escutaram barulho aí dentro Só que eles não quiseram aparecer no vídeo Tá ligado Então vamos entrar pra dentro Vamos tentar descobrir o que tá acontecendo Vamos tentar fazer essa velha aparecer E ela aparecendo Vamos tentar conversar com ela tranquilo Dessa vez eu trouxe vocês São a nossa equipe Beleza Eu já vim já mal grila a primeira vez Então tem que tomar cuidado Toma cuidado mano Porque ela pode estar numa revolta Lascada Não quero nem comentar Não, nós vamos fazer o seguinte Galera A gente vai ficar aqui fora Sentar aqui no chão Aqui E vai esperar Se a gente ver qualquer movimentação diferenciada A gente vai ligar as câmeras E vai entrar pra dentro Beleza? Show de bola Fechou? Fechou Então tá Galera Então não percam o próximo vídeo E eu vou se preparar Trouxe água Mano, tô morrendo de sede Trouxe, né? Não Pô, cara Vocês viram pra investigação Traz a água Oxê Eu trouxe E você, trouxe o quê? O quê? Não percam o próximo vídeo Ah, não, mano Para, grilo Assim não, cara Eu tô com fome Droga Parece que esse programa Nós vai revelar se é o pai No próximo take É Fique com os créditos Tomara que você tenha trazido Uma coisa boa, mano Eu não sei o que é A hora que eu vim junto Então tá Até o próximo vídeo Vocês querem descobrir o que o grilo trouxe? Risadinha adivinha É Até o próximo vídeo